O meu nome é Fernando Rossi e eu sou auxiliar de custeio, uma agência de navegação e a minha dica de lazer para vocês é assistir ao cinema. Eu gosto de ir ao cinema com meus filhos, assisto filme de comédia em geral e de desenho animado. O último que eu pretendo assistir foi o Tintin, as aventuras do Tintin. Tintin